Meu Deus do céu, olha, agora que eu vi que tu tá pálida, meu Deus do céu, por isso eu tava fazendo consulta lá na internet que já não tá com condição de andar, meu Deus do céu, filha. Mãe, menos é mais, hein? Não tô falando de matemática, não. Eu tô falando de saúde, é o que? É vesícula, é pedra de rim, é gravidez, filha. Ó, se for gravidez, se preocupa, filha, que às vezes o primeiro filho é até mais difícil pra sair, mas depois fica laciada. Ó, eu no meu quinto, eu tive no bocejo. Foi eu chegando, o Métis falou oi, eu fui abrir a boca, eu fui... No que eu bocejei, relaxou, né? Quando eu vi que aí a criança fez a dança corporal, pá, pá, garantindo a amamentação. Não é nada disso não, mãe, não é nada disso não, eu tô aí procurando uma consulta que eu quero trocar de sexo, eu quero virar homem. Você quer o quê? Eu quero virar homem, mãe. Ah, segura ela aí! Ela é sempre parecida com a coisa. Mãe! Ô, Sara, vem aqui, Sara! O que que houve, gente? Vai! Afasta! Afasta pra não sufocar, mamãe! Mas ela tá desfalecendo, Sara! Que louco, isso aí é drama, garota. Daqui a três segundos ela levanta, quer ver? Eu tô sentindo que tá na hora de eu vazar. Aí falei, vazar? Ih, tô falando que nem vocês, tá? Que deslegante, gente. Olha aqui, eu já tô acostumada, né, gente? Essa história aí da notícia bombástica. Lembra, mamãe, quando eu contei que eu era prostituta? Lembra, mamãe fez a mesma coisa e levantou três segundos depois. Claro que eu queria muito que minha filha trabalhasse com a cabeleireira. Como uma manicura pra poder me deixar bonita. Mas isso a manicure não pode ajudar. Só Deus. Sara, Sara, vem cá. Tá, bicha malvada, hein? Vem cá, vem cá. Tá muito malvada. Ah, adoro esse hipodromo. Eu virei pra mamãe e falei que eu queria trocar de sexo, entendeu? Mais? Mais, amor? Eu quero completar a lojinha, sacou? Mas eu tô me preocupada com a mamãe, cara. Ela não sabe lidar muito com isso. Ô, Marraia, olha só. Pra você ser homem de verdade, você vai ter que ser menos sensível. Eu não concordo, Sara. Por exemplo, eu. Eu sou homem. Mas sou sensível. Você quer mesmo entrar nesse assunto, irmão? É melhor não, deixa eu ver. Eu acho melhor, não. Eu acho melhor. Eu acho melhor. Mãe, mãe, eu ainda quero falar um assunto importante contigo. Esse programa é engraçado. Oi, fala, filho. Quero conversar contigo aqui. Não, eu tô acredita... Olha que maluca que eu tô hoje. Falaramente louca. Eu estava dormindo, né? Aí tive um sonho. Me acometeu que você estava virando pra mim e falando, mãe, quero virar homem. Olha que louca. Eu quero virar homem, mãe. O quê? Eu vou operar. Ah, de novo! Ô, ô, parou. Chega, mãe. Parou de drama, hein? Meu Deus, o que aconteceu? Como é que ela tá? Chegou atrasada, né, Brite? Quero a boca, a cara tica que eu não tô falando com o tico, tô falando com a minha mãe e eu falei com o tico com a sua boca. Nossa, eu sou a mais velha e você me respeita. Você tá muito agonçada, hein, Brite? Vamos ir todo mundo lá pra dentro. Todo mundo lá. Quero ficar só com a Marraia, quero conversar com ela. Mãe, acabei de jantar, quero dizer que eu não vou sair. Se você acabou de entrar, você entrou pra sair. Vai embora. Não vou sair? Brite, um... Mãe, quero dizer que eu acabei de jantar, não quero sair. Brite, tu não tá sabendo que tua irmã quer operar pra virar homem, Brite? O que que tem, mãe? É super normal. É igual a cirurgia de nariz, quando quer botar mais, você bota menos. Só troca o membro. Passa pra dentro. Passa pra dentro, Brite. Saca. Senta aqui, Marraia. Mamãe quer entender. Como é que funciona isso? Fala pra mamãe. É igual a imprante de coração, que pega o coração do doador, coloca no teu lugar assim. Não, porque se foi, a gente pega o do Maico, que ele não vai usar mesmo. Não, não precisa. É porque o do teu irmão já é compatível no sangue. Mãe, não é assim. O médico vai lá. Não quero saber detalhe, tá bom? Não quero saber detalhe. Olha aqui, me preocuparam com isso? O que mais me preocupa, filha, é quando você virar homem, lá que botar a torneirinha, que aí você vai fazer igual aos homens, né? Vai chegar na hora do vaso, mijar pra fora do pinico. Ah, mas que bobeira, mas pensando nisso. Não, bobeira não, porque eu que fico de quatro lá limpando o vaso, entendeu? Então eu sei o que é isso. Se bem que não sou eu, agora é Abigail, né? Mas o que tá me preocupando mesmo, Marraia, é o teu nome na versão masculina. E tu sabe que eu ainda não pensei nisso? Não pensou? Não sei qual é o meu nome masculino. Marraio, não. Marraio, não. Não. Eu não sei. Ô, gente, vem aqui dentro, por favor, reunião. Vamos lá, gente, reunião pra decidir o nome masculino da Marraia. Marraia, por favor, todo mundo. Marcia, Marcia, Marcia. Eu ouvi uma piada muito boa aqui fora, que a Marraia resolveu virar homem por... Não é piada, isso não é piada. Ah, então, desculpe, desculpe. Então eu tô fora, tô fora. Não tá mais aqui quem falou. Não vai sair, não, tu vai ficar aqui, vai dar opinião também, senta aí. Vamos lá, gente, como é que a gente faz? Eu quero um nome novo pro meu filho, pro meu filho novo. Eu não sou capaz de opinar. E depois, pra mim, esse negócio de mudar de sexo com essa idade é falta de um tanque cheio de roupa. É um tanque cheio de roupa que tu tá precisando mesmo pra parar de querer dar opinião na vida do teu patrão. Ô, mãe, não é um filho novo, entendeu? Sou eu, só pra... Eu prefiro filho novo, que na minha cabeça tá assim, como a Brema? Ai, deixa ela, Marraia, deixa ela pensar o que ela quiser. Calma, gente, também não é simples pra ela ver a filha dela virar homem do dia pra noite, né? Quem disse? É simples, sim. O problema é só eu decorar o nome. Olha aqui, eu gosto de João e Marco, sabe? Porque essa coisa é do nome bíblico, sabe? Justo você, Sara Jode. Qual o problema, Maica? Não, não, tem problema nenhum, querida. Eu só achei um pouco estranho. Mãe? Oi. Mãe? Fala. Mãe. Sabe o que é, né, Mickey? Porque você se enfia lá dentro daquele quarto viciado na internet, aí a gente até esquece que você tá aqui na sala. Olha aqui, Brasil. Ele se enfia no quarto, usa fralda geriátrica. Não, não, não. Não, é porque eu tava naqueles dias, mano. Ah, não veio mais um querer mudar de sexo. Não, tô querendo mudar de sexo, que eu tava naquele dia lá, gravando meus vídeos lá pro canal, entendeu? Daí não dava pra descolar da tela. Ah, tu quer ver quanto isso vai dar dinheiro? Só quero ver isso. O dia que eu tiver milhões de seguidores. Tá. Aí sim, eu vou ter renda nessa casa. Agora vamos ver aqui o apetite do nome, gente. Vamos focar aqui. Tá tudo muito esmirtuado o nome do Marraio. Olha, eu amo o nome composto, né? Então eu sugiro, talvez, Paulo Gustavo, Michael Douglas, Marco Rodrigo, Pepe e Neném. Olha só, esse negócio de nome é sem importância. O que importa agora é eu ter a verba pra poder fazer a cirurgia, entendeu? Sem ela, eu não consigo realizar meu sonho. É verdade. Pedir será não, né? Ah, eu já sei. O que é? Vamos criar uma hashtag. Ah. É, eu já tenho até a ideia. Qual? Seja legal, contribua com o Bilal. Maravilhosa, Mickey. Mas como é que o pessoal vai dar o dinheiro? Vai ser uma forma de oração ou o quê? Não, mãe. O negócio tá moderno hoje. É só você colocar uma conta bancária. Chega, 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 chega! Acabou a palhaçada, acabou a palhaçada, acabou? Eu vou pro bar, eu vou beber. Nossa, eu vou te acompanhar. Então vamos. Oi, Abigail, tá de folga e eu não sei? Não. Então como é que se diz? Dona Graça, eu posso ir ao bar para a minha cabeça arejar? Pode sim, mas não demora esses horas. Posso me ser? Obrigada, vou amar. Vamos embora, Abigail. Não, 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 não. Tá bêbada, tá bêbada. Tá bêbada, Abigail. Olha aqui, eu vou pra laje. Eu vou pra laje, tá licença? Vai fazer o quê na laje? Olha, que bom, hein? Que eu tô de olho em vocês, hein? Au, au, au. Contribua com o Bilal. Au, au, au. Ajuda no Bilal. Mas que absurdo é esse, Graça? Que absurdo o quê? Qual o problema? O absurdo é você tomar conta da minha vida. Gente, mas que pouca vergonha é essa, gente? Onde já se viu aqui na favela uma mulher querer virar homem, gente? Isso tinha que virar egípcia. Pra tu sair, ninguém nem vê, ó. Mãe, mãe, mãe! O quê, o quê, o quê? Tem a mania de chegar pra falar meu nome, tem que falar três vezes. O que que é isso? É simpatia? Aprendi contigo. É? Aqui, ó, uma doutora falou comigo. Ai, Graças a Deus. E disse que vai vir aqui me consultar. Mãe, mas ela não tem consultório, não? Tá se metendo por quê? Ela não tem consultório, não. Mãe, ela falou que vem aqui porque ela vai fazer a consulta de graça, sacou? Aí eu economizo, tô felizão. Ai, meu Deus, vou ter que botar doce pra cor me dar minha unha promessa. Cala a boca, Geraldo. Cala a boca, Geraldo. Cala a boca, vou mudar. Só uma língua. Vai mudar de nome também? Faltava isso agora, mudar de nome. Lascou-se. Ai, meu Deus do céu. Eu vou no banheiro, filho. Falou, 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 falou. Ai, tô querendo me urinar. Vai, 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 vai. Vai, Marraia, vai. Eu vou te dar um murrão na tua cara, hein? Não, não, não. Marraia, bota pra fora. Não posso, não fiz a cirurgia ainda. Não tô falando disso não, Marraia. Tô falando da emoção. Você tem que emocionar. Desde que eu nasci, eu não reconheço o corpo que vim, sacou? É, nem eu. E quando você nasceu, todo mundo pensou que era um menino. Não, mas agora eu tô tendo a oportunidade de realizar meus sonhos. Isso! O quê? Emociona. É, fala de novo porque eu não gravei. Eu tô falando sério, palhaço. Aqui, ó, quanto mais seriedade, mais emoção, vai ter mais visualização. Você não tá ligada no Domingão do Faustão? Será que vai dar certo isso? Vai, você vai bombar mais que a Tânia. Eu acho que a graça mima demais as crianças. Ih, Abigail, que criança. Olha, criança que faz criança não é mais criança. Eu concordo com você, cara. Olha, é um bando, é um bando de burro velho barbado. Ih, Abigail? O quê? Olha que mulher linda ali, Abigail. Você tá falando pra mim, Abigail? Eu tô muito consciente, continuo na minha escolha, tá bom? Não mudei de tempo, não. Ué, mas tá tudo trocado agora, sei lá. É verdade, é verdade. Quer mais? Oi. 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 Então, desculpa atrapalhar vocês aí, mas eu tô procurando a casa da Marraia. Mas eu posso saber assim qual é o seu interesse? Sabe o que que é? É que eu moro na mesma casa que a Marraia. Mas mesmo assim o assunto é sigiloso, é só com ela. Excuse me, tá? Aqui, ela logo ali, ó. Virou, chegou. Ó, eu tava na frente já, né? Na frente, viu? Tá, obrigada. Bye, bye. Tá aqui, Abigail. O que que você tinha que se meter na conversa? O que que você tinha que se meter aqui? Quem tava querendo se meter em alguém era você. Tiago. Campainho. Ó, peraí que deu pau aqui. Vai lá, vai lá. Desculpa. Oi. Eu sou a doutora que veio fazer a consulta. Que tá a cirurgia da Marraia? Meu Deus. Mas que gato, hein? Tudo bom, Coliseia? Tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Você é? Eu sou Graça, mãe de Marraia. Ah, prazer, Graça. Você é? Verônica. Verônica. Caramba, você é o quê? Tá toda de branco? É médica ou macumbeira? Não. Não, não, não sou macumbeira, não. Eu sou a médica que vai fazer a cirurgia. Ah, você que vai fazer a cirurgia. Isso. Eu tava até com essa dúvida, amor, porque pra fazer, eu não esqueço, Marraia não explicou bem. Você faz transplante, você pega o coisa e coloca, porque eu tenho um maico aí que não usa nunca, então podia dar pra ela. Não, 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 não. Não precisa de nada disso, não. Marraia não explicou pra você como é que a cirurgia funciona? Não explicou. É. Mas não tem problema nenhum também, que eu também nunca fiquei te explicando também como é que os filhos saem de dentro de mim e já saíram 13, né? Então não tem necessidade, né? Marraia, moça. Marraia! Ah, tava aqui babando, tava aqui. Dona Graça, Marraia, eu vou precisar de um lugar mais reservado pra te examinar. Sai, Miki. Sai, Miki, ela vai ficar nua aqui. Não vai ficar gravado, desgravar. Olha aqui, ninguém dos irmãos entra na casa, que mais raiva é o meu salpente. Eu não vou ficar nua aqui, não. Não vou ficar nua na tua frente, não. Por que vai ficar nua na minha frente? Já te vi nua desde pequena, por que não pode ver agora que vai virar homem? De jeito nenhum, não vou ficar. Aliás, eu tô aqui, ó, tô peludaça aqui. Não é por isso, não, mas mesmo assim a gente não pode ir pra um lugarzinho mais íntimo? Pode, tem um lugar que eu recebo minhas clientes lá da depilação, a gente pode usar lá o lugar. Tá bom, então eu vou também. Dá licença, Dona Graça. Você pode ficar aqui. Tá, melhor eu ficar, então. Aqui. Por favor. Ah, obrigada. Nossa, que mulher gata, hein? Dava até um beijo naquela boca. Mas o que é isso, gente? Não tem uma pessoa conservadora nessa casa? O que foi? Também agora eu não posso achar uma mulher bonita? Pode achar bonita, mas tem que querer beijar na boca? Nossa, mãe, você tá tão careta. Não, eu não tô careta, que eu acabei de tomar um susto com esse negócio do teu irmão, né? O que foi que a Michael fez? Não, não foi a Michael, foi o Marraio. Ah, tá tudo muito trocado. Eu não tenho problema. Ô, Sarah, se tivesse um diálogo, se não me procurou um dia, eu beijava a boca dessa menina. Não faz a penosa, mamãe. Olha como é que tu fala comigo, hein? Que penosa é galinha, hein? Se eu tô vendo uma galinha aqui dentro, não sou eu. O que é isso? Mãe, eu tô falando penosa, assim, no sentido do drama. É só isso. Tá? Não tá mais aqui quem falou. Tá, não tá. Então pode sair. Se não tá mais aqui, eu tô te vendo. Cadê a Marraia? Não tá aqui. Ué, pô, eu tenho que falar uma coisa aí. O Insta dela tá bombando. Você podia fazer um pra mim, né? Porque meu peitinho tá tão murcho, queria tanto um silica. Ah, mas isso aí tem que ser mais grave. É? Não dá certo, não. Tem que ser uma coisa mais séria, mais grave. Tipo o quê? Aumento peniano. Quê? Meu caso, por exemplo, já tenho até ideia. Tô passando mal. Aumentem o meu Bilal. Com essa cara aqui, ó. Nossa, essa cara parece até o Zacarinha. Que isso, mano? Eu nem me apresentei, né? Meu nome é Marraia. Ah, Marraia. Tá o seu, ué? Verônica. Verônica. Verônica, você é muito gata. É. Você também é. Eu? Eu nem me cuido. Pô, não tenho, sei lá, sou largadão, né? Ah, imagina, olha. Já é bonita sem se cuidar. Imagina se passasse um, sei lá, um batom. E qual é, doutora? Eu querendo mudar de sexo, você vem me falar de batom? Mas é que eu te achei também muito interessante. A doutora não é hétero. Eu sou gay. Mas eu curto mais mulher, assim, feminina, sabe? Ah, aliás, pra namorar alguém masculino, eu namoraria um homem. Isso é preconceito, isso? Não, claro que não. Isso daí é gosto. Eu não sei se eu vou querer... Não, não. Pelo amor de Deus, você não faz isso. Porque eu não vou carregar essa responsabilidade, não, tá? Eu queria um copo d'água. Ah, não, fica à vontade. Tá, eu vou beber um copo d'água. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Qual é? O que é que foi? Aí, é da congregação lesbiteriana. O que é? É lésbica. Nossa, mas olha, ela é uma gata, né? Irmã, ela assim, aquela boca maravilhosa. Até me dava um beijo na boca dessa mulher. Até piranha mesmo, né? Eu vou deixar passar aqui esse momento que me deu de dar um beijo naquela boca carnuda. Nossa, que delícia. Aqui, mas ela curte mulher, mimimi, mulherzinha, sacou? É, então, irmã, você tá com saldo negativo, né? Eu sei, eu sei. Mas tu podia me ajudar, né? Eu topo. Que isso? Tava fazendo a Geralda aqui, fofocando tudo. Quero deixar bem claro que eu tô escutando tudo. Dá tempo, Geralda. Não atrapalha que a gente tem um trabalho árduo aqui pra fazer. O que é? Transformar, amarrar em feminina? Só Jesus na causa, amor. Vamos lá. Vou tentar, né? Calma, amor, que é Geralda. Calma. Fecha sua janela, mulher. Ô, mãe. O que? Que eu queria fazer uma cirurgia também. É pra mudar de sexo? De cara. Dona Graça, a senhora tem um copo d'água pra me dar, por favor? Ah, eu tenho até... Esse copo não tá limpo porque eu tô resfriado. Tô de TPM. Mas é que dentro da geladeira nós temos a nossa garrafa. Cada um tem uma garrafa com nome. Aí tu bebe a minha, tá? Bebe aqui na minha, não tem problema não. Ah, bebendo a tua garrafa? Tá com nojo? Não, é que... Mas o exame tá tudo em dia. Que tipo de exame? Ah, porque eu fico grávida direto, sempre faço check-up. Mãe! Ô, mãe! Cadê a Marraia? De novo? Não sei, cadê ela? Não sei. Tá atrás dela? Falei, bombou. Fez sucesso aqui, ó. Tem várias empresas querendo chamar ela pra fazer propaganda. Empresa do ramo de quê? Mecânica e caminhão. Mas esse mundo é preconceituoso demais, hein? É. Olha, doutora, a senhora manja aí de colocar, né? E eu entendo de retirar. Retirar produto da prateleira. Né? Fazer vender. Ô, mãe! É? Cadê a Sarah, Marraia? Sei lá, cadê Sarah, Marraia? Vai lá na laje, vai ver. Caraca, só perguntei, tudo eu. Brite, vai lá, eu tô falando. Brite 1! Brite 2! Brite 2, 75! Eu já vou, eu já vou. Olha, Brite, se tu não for, Brite, tu vai começar a andar de frente olhando pra trás, hein? Eu não entendi. Eu vou virar tua cara do avesso, ó. Vai lá pra fora. Cão de feia, cão! Desculpa, doutora, podia até desassustar. Não, não tem problema, não. Vou deixar aqui o que é que eu bote na geladeira. Eu não quero te dar trabalho, dona Verônica. Deixa aí, por favor, tá bom? Tá certo, tá certo. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutora? Você faz operação de coluna, que eu tô cheia de dor de hérnia. Não, infelizmente de coluna eu não faço, não. Ah, na coluna eu não faço, só faz nas partes, né? Você é safada. Ah, isso aí não é safadeza, não. Isso aí é bem sério, viu? É sério, mas você podia escolher a garganta, não. Foi escolher ou não. Entendi. Meu Deus! Meu Deus, o que que houve? Ai, meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa com a minha... Calma, 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 calma. Ai, eu tô nervosa, doutora, tem remédio pra acalmar. Tem, tem, tem sim. Pelo amor... E aí, beleza? A doutora não tá bem, gente. Chama uma doutora que... Não, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tô ótima. E aí, tudo bem? Tu para de palhaçada que eu não demorei um tempo pra mudar minha cabeça pra tu agora querer mudar tudo de novo. Eu não quero mudar nada não, mãe. Não vou ser mais homem. Marraia, eu não vou assumir essa responsabilidade não, viu? Sério. Px, ô, para, não faça humilde, tá? Não é isso. Eu ia adorar alguém mudar de sexo por minha causa. Mas ela já vai mudar, Marraia. Tanto faz. Dá licença, vai. Ih, ela foi embora. Corre atrás do seu amor, Marraia, vai! Marraia, vai! Verônica, Verônica, Verônica! Eu me apaixonei por você. Deixa eu ir embora. Não, shh. Não diz nada. Eu tô muito apaixonada por você. Mas você se apaixona muito rápido, Marraia. Mas como não se apaixonar por uma pessoa especial como você? Gente, parece a força do querer. Eu mudei por você. Esse aqui é o problema, meu amor. Não se muda por ninguém. As pessoas, elas se mantêm do jeito que quer. E você não tava segura da tua cirurgia. É, minha filha. Não pode ser assim, não. Porque esse negócio de botar, você bota, entendeu? Aí não dá pra acordar no dia seguinte. Ah, cansei, botei no console. A primeira coisa que eu vejo sensata é que a tua mãe tá falando. É, tem umas coisas que é a graça certa. Tô eu aqui que não deixo mentir. Tá falhaçada, cala a boca. É. Marraia, eu só consigo amar uma pessoa segura de si. Que sabe o que quer. Caraca. Tadinho. Tadinho. Amorada, minha filha. Meu Deus do céu. Não, não. Tá bom, já passou, já. Passou? Olha, filha. Falar uma coisa pra você. Mulher. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu tô sofrendo. Agora eu fico imaginando, né, filha, que assim, se isso é a mulher da tua vida, que a conheceu agora, eu que te pari, então sou o que pra tu? Você é a mulher que me fez linda desde que eu nasci. Grossa, estúpida. Oi. Para. O que foi, Miki? Não começa a filmar. Abri a live, tamo ao vivo aqui na live, ó. A galera já tá querendo saber qual é o final da novela. Final da novela? Meu Deus do céu, começa o final da novela. O povo gosta de vida real, né? É isso aí, tipo Big Brother, né? Então, eu faço umas coisas na vida real se você quiser filmar. Eu quero fazer. Eu também. Nós três. Gente, calma aí, calma aí, acabou. Eu acabei de me ver a ideia, tu vai ter que voltar a ser homem. Eu acabei de ter a ideia com um nome pra você. Qual é a brother? O nome novo da Marraia vai ser Marron Five. A gente pode começar falando de quando a nossa princesinha nasceu. O que é isso, princesinha? Marraia, não é nada. A gente tá falando aí da Cinderela. Vocês estavam escondendo alguma coisa? Escondendo o quê? Uma festa? Não, creio que não estavam escondendo nada. Ai, Miki. Marraia, a gente veio aqui porque a mamãe mandou perguntar o que você quer ganhar de presente de aniversário. Ai, que mentira que eu acho que a minha mãe não mandou perguntar nada. Fala pra minha mãe não se preocupar não, que ela pode me dar um joguinho de cueca. Ou então ela pode me dar um par de caneleira. Mas e aí, acabou? Tu não quer fazer a festa? O problema é teu. Mas se tu ganhar um vestido, tu não quiser o vestido, tu dá a roupa minha? Ai, Brite, mas eu vou te dar uma roupa. Caraca, mãe, qual é o que tu fez? Cortou a minha piba, palhaço. Sacanagem, agora é o que eu vou fazer? Ai, Brite, você com essa estragou tudo, sua linguaruda. Linguaruda é tu, linguaruda é quem me chama. Olha só, se a mamãe quiser me dar um vestido, fala pra ela que eu não quero não, que depois vai colocá-la assim na minha cabeça, vai fazer balaiadas, vai tirar cutícula da minha unha. Se bem que cutícula podia... Né? Marroia! O que é, mãe? Vai me barreirar agora de pegar minha pipa? Olha aqui, se você vai pegar tua pipa, tu pega. Mas tu cuidado com teu joelho, hein? Tu vive com o joelho ralado, agora pelo menos manter essa perna direita. Não vai me botar a perna cheia de tachinha de máscara de ferida, porque isso é coisa de pobre. Para com essa coisa de querer ser zagueiro. Para de ser zagueiro. Eu não tô te compreendendo, não. Você que sempre falou que debaixo do pescoço pra baixo é tudo canela, mete a... Eu tô preocupada. Você, minha filha, eu tô preocupada. Mãe, fica tranquila que eu já sei que tu vai fazer festa. Fazer o quê? Quem é que te falou que eu vou fazer festa? Ninguém me falou, tu já se vendeu aí, tu já se complicou toda aí. Te conheço, dona Graça. Eu vou fazer só uma... Opa, opa, opa! Oi, filho! Melena, tranquilo? Oi, filho! Tudo bem? Oi, filho! Tá emagrecendo. Oi, filho! Tá emagrecendo. Ué, Paulo! Vai me dar um abraço de aniversário, não? Boa! Eita! Eita! Calma aí, Marraia! Calma aí! Não é pra só abraçar, não mata leão e apagar o garoto. Parabéns, Marraia! Parabéns! Cadê a bitoquinha do irmão? Vem cá! Vitoquinha do irmão? Não gosta de homem me encostar, não. Que negócio é esse aí, bitoquinha? Tá macho mesmo, então. Ó, filho, mamãe quer até agradecer? Isso daqui é centro de salgado, né? Isso, é centro de salgadito. Nossa, não tem cem, mas tá centro. Olha aqui. A mamãe quer até agradecer que minha mãe já fez a encomenda. Não encomendou na Ivone, não, porque eu tô com uma raiva da vaca. Mas eu encomendei na Augusta, já o centro. Já endividei e fiz 72 vezes no consórcio. Tem boa noite. Isso aqui a senhora pode botar pro final. Quando acabar o rosto da senhora, precisar até aqui. Mas, por enquanto, não toca, não mexe, não come, não faça nada. Tá ok? Tá com apego com esse salgado, né, Pablo? Não toca, não mexe, não pega, não faça nada. Ah, não tem nada disso, não. Isso daí não tá batizado, não, né, Pablo? Isso aqui é tudo pagão, sabe nem rezar o pai nosso. Ah, que papo tá muito bom, mas eu vou caçar minha pipa, valeu? Tchau, dona Graça. Cuidado com as pernas! Aos nove anos, ela foi suspensa do colégio pela primeira vez depois de socar a cara de uma coleguinha que não quis dividir o lanche gostoso da escola. Ai, Príncia! Meu Deus do céu, eu não vou poder nunca mais ser doadora. Minha córnea feriu. Pois nem queremos. O que vocês estão fazendo aqui? A gente tá aqui lembrando dos momentos mais marcantes da vida da Marraia. Ai, o que vocês estão lembrando? Ai, tanta coisa, né, mãe? A primeira voadora. É, quando ela quebrou a perna daquele nosso vizinho que depois virou zagueiro do Bangu. Eu lembro tanto da Marraia, aquela minha princesinha de voz grossa. Ô, mãe, você não acha que tá faltando um negócio pra essa festa ainda? Não tá faltando um... um tchan? Quero mais tchan, não. Depois, Carla Pérez saiu, pra mim acabou o grupo. Acabou. Até porque, né, mãe, que ela tinha que amarrar e ela tá mais pra culpar de rocha. Ô, suas doidas, eu tô falando de outra coisa, que tá faltando mais um jacaré nessa história. Tá faltando um príncipe. Olha, tu sabe de nada, inocente. Como é que você é que lembra a coisa do príncipe, né, Maico? Por que será, hein? Cara, eu conheço. Cadê a bichinha da mamãe? Cadê essa? Ela não gosta. Olha aqui, canário. Olha aqui, canário. Essa daqui vai pro santo, canário. Pro santo. Mas, ô, miliciano, desde quando tem santo no Brasil? Olha aqui, miliciano, desculpa atrapalhar. Tô procurando um homem, assim, bem apessoado, bonito, boa pinta, pra ser o príncipe da Marraia. Tu conhece? Ué, Dona Graça. Tá falando com ele. Eu falei bonito, hein? Tá bom, bem, pessoal. Quero alguém pra causar. Quer alguém pra causar? Eu conheço uma pessoa. Ele é ator, Dona Graça. Ator. Deixa comigo. Ele tá me devendo os favores? Eu vou levar ele, nem que seja pela gola da camisa. Pela gola da camisa, não. Vai destruir a camisa. Eu não tô com dinheiro pra comprar outra. Tá bom? Eu tô indo pra dentro, que eu vou... Nossa, esse negócio de festa me dá uma fome, que eu vou até comer um salgado. Ai, meu Deus do céu. Meu olho que não melhora. Eu vou estar com uma buricada. Ô, 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 ô. Tira a mão daí. Calma, não encostei. Tira, amor, que eu sei que você ia fazer lá. Como é que eu vou saber se o salgado é bom se eu não experimentar antes? Você confia em mim ou não confia em mim? Tem que confiar. Não confio. Mas agora você precisa confiar. Quando o salgado é demais, tanto desconfia. Ai, ai. Aqui, ó. Às vezes que eu acho um desperdício esse vestido pra amarrar. Por quê? Tu queria que eu desse pra ela o quê? Uma escopeta? Uma HK? Uma R15? Era iria gostar muito mais. Pois eu acho que esse vestido podia bem mais. A mamãe adora quando tu separa a sílaba que faz... Maravilhosa. Ele já dá uma bichinha da mamãe que ela fica... Aí, mãe. Mãe. Oi. Ai, graças a essa palhaçada de vocês aí arrumarem esse negócio de debutante aí eu perdi minha pipa, entendeu? Que? Que é? Que que é que vocês estão com essa cara de taxa? É que meu olho machucou da córnea. O que é isso? Mímica agora, Brit? Cala tua... Cala tua boca, Brit. Não falei nada, não falei nada. Olha, só não vou desejar... Só não vou desejar uma dor de barriga pra você ficar o dia inteiro naquele banheiro, porque eu vou ter que gastar o dinheiro com soro pitialítico. Que que é isso aqui? É uma bobagem que você vai usar no 15 anos. Uma bobagem. Qual foi a parte que você entendeu que eu não queria usar vestido nenhum? Vai usar sim! Mãe, mãe, vai! Seguem me cingar. Olha aqui, você vai usar. Eu gastei rir de dinheiro. Hoje de manhã eu quase que me prostituí pra poder comprar esse vestido. Eu tava na rua andando, o moço passou, sabia que tava faltando dinheiro pra eu completar. Aí o moço me viu, sabe que eu sou sedutora, tava... Quando ele me olhou, ele falou oi. Eu falei oi, tudo bom? Ele falou assim, faz programa? Eu falei, depende. Aí ele falou assim, ah tá, o completo eu pago 1,50. Na cara dele, eu virei britinho, eu falei, ó, 1,50. Se tu chegar a 3 reais, eu falo. Você gastou por você aqui. Ele falou, tu gosta? Ele não pagou, ele não pagou. Minha! Que que tu não bota brite? É, que acha que ele não bota brite, e eu? Pra quê? Pra noiva do Chucky? Fale vim, Paulinho, por aqui, ó. Cuidado aí com a escada. Ei, canário! Sempre que eu vejo o canário passando esse paninho encardido no balcão, eu nunca sei se ele tá limpando ou se ele tá sujando ainda mais. Ô, Miliciano, eu sou do tempo que as pessoas primeiras davam boa tarde antes de ficar pagando uma de limpeio. Boa tarde, canário. Pô, Miliciano, que furada que você me meteu, hein? Eu, Paulinho Montes, um ator consagrado em parar numa favela? Mas pode ficar tranquilo que a favela aqui é da paz. Ai, meu Deus! Cai, cai! Que isso? Que isso? Chegou! É da paz, sim. Tô vendo que é da paz, né? Que horas que fica violento isso? Isso aí é o tiroteio das três. Passa logo. Não se preocupa, não. Eu já tô preocupado. Pelo amor de Deus, me tira daqui, cara. Isso não vai ser possível. Mas eu reconheço que aqui não é nenhum ressorte, né? E como reconhecimento, eu vou abater os juros da dívida que você tem para comigo. Ai, eu vi vantagens, seu Miliciano. Abatimento de quanto? 1%. Só? É, e se reclamar, que é pela metade. Ó, Pablo Escobar. Ó, Pablo Escobar. Mais caixa de salgadinho? Mais caixa de salgadinho. Vai convidar a favela inteira? Ah, não. Isso aqui é para prevenir, né? Sabe como é que é? Entendeu? Porque vai na festa só para falar mal e falar que não comeu. Quem é esse entrão aí, ô, Os Miliciano? É o príncipe da Marraia. Então a nobreza decaiu bem, parceiro. Desculpa o mau jeito. Muito prazer. Me chamo Paulinho Montes. Ah, Paulinho Montes. Vai deixar na boquinha da garrafa. Eu não falei para você que eu ia colocar o vestido... É, né? Só achou de que a mamãe estava ensaiando aqui a coreografia. Desce, mas... Ó, se tu fez esse vestido sumir, Marraia, para tu não usar, eu sumo contigo, hein, Marraia. Tu ia me fazer um favor se tu sumisse comigo, que aí ia me evitar de usar aquele cupcake. Ué, sumiu até o sapato. Sapato? Sumiu os sapatos no vestido. Muito. Olha, Carol, ótimo. Eu vou ter que chamar um xarok homi. Maicon, vem cá. Quê? Vem cá. Maicon, vem aqui. Quê? Vem aqui. Ai, ai, Maicon. Ai, Maicon. Vem cá. Para de ser exagerado. Tá? O que você andou fazendo com o vestido da Marraia? Porque você é a pessoa que estava de olho em cima dele. Que vestido, mãe? Olha, tu deixa de ser só um sumaito. Eu não vi vestido nenhum. Inclusive, achei aquele vestido bem feio. Por que tu não falou isso antes de eu comprar? Podia ter comprado outro. Parou, parou? Discussão, Fashion Week? Vamos resolver o negócio do vestido, que é importante? Cadê a Brit? A Brit adora barraco. Para ela não estar aqui, ela está envolvida em alguma coisa muito pernunciosa. Hum... Ahá! Achei! Ai, eu não estava roubando. Eu só estava experimentando. Foi bem mais fácil do que eu pensava, hein, Marraia? Eu estava muito melhor nela do que em mim. Ai, viu? Mãe, vem aqui ver. Mãe, vem cá, porque a gente pegou ela. Olha só. Uou! Meu Deus! Meu Deus! Uou! Meu Deus! Uou! Uou! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Deus te fosse mais nova se meu cabelo ajudasse, meu dinheiro desse. É o Paulinho Montes, que vai ser o príncipe da Marraia. Ele pode ser príncipe de quem ele quiser? Que sério! É! Dá a Marraia até um desperdício. Não entendi. É... Dá pra entender, não. Não precisa entender, não. Senhoras e senhores, com vocês a aniversariante Marraia Carey! Meu Deus! Mas tá igual uma patamanca. Mas tá linda. Fez o buço, tá linda. Tô ridícula. Nossa, eu não sabia que a debutante era tão gata. Ei, beleza? Beleza. Ele tá achando que é que eu sou gay? Vem aqui, pra falar contigo. Você tem que fazer uma dança com ele, uma coisa mais debutante. É isso, dona Graça. Tá na hora do príncipe dançar a valsa com a debutante. Play! Por favor? Ai, que música linda. É. Parece que eu tô nas nuvens. É, né? Comigo não acontece isso, não. Porque eu tenho um nervoso de homem perto de mim. Me dá urticária aqui. Pode afastar um pouquinho aí. Desculpa. Machucou? Não, não, não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Olha só, se você fosse um pouquinho mais velha, acho que agora era hora do beijo. Se fosse a hora do beijo, ia ser a hora do chute no saco, meu irmão. Machaia que? Machaia! Que? Aqui que eu toço pra tua. Caraca, que maneiro. Porra, tem um montão lá fora do sofre. Vivo lá. Machaia na hora de pegar fio, pá. Só pra ti, só pra ti, tchau. Machaia! Mas olha o pavlo aí, hein? Só na cervejota, hein, do pavlo. É o que temos nessa vida mais ou menos. Não, me liga cá. É, só um instantinho o telefone, pera aí. Com vontade. Fala, minha camarada. Fala devagar que tá picotando. Eu só entendi a parte da erva. Como é que é? Estão desovando droga aqui na favela? Mas eu não tô vendo nenhum movimento pra isso. Como é que é? Estão distribuindo droga em caixa de salgado? Um minutinho só. Eu vou descobrir aqui quem é o masterchef do salgadinho com recheio de marofa. Eu vou descobrir. Pablo Escobar. Você vai olhar no fundo dos meus olhos. Tá com injutivite? Não. Tem sol esse negócio? Não. Olha nos meus olhos e me fala com toda sinceridade. Você tá fazendo do car fofo da tua mãe esconderijo pras tuas marmotas? É esse o conceito que tu tem de mim, miliciano. Depois que eu for te buscar três vezes na Febem. Três vezes na Febem. É esse o conceito que eu tenho de você. Isso é passado, miliciano. Isso é passado. Agora eu sou um cara do bem. Então eu vou ver se você é do bem. Pode me servir um salgadinho desse teu. Ei, mas deixa eu te falar. Condimento é meio pesado. O condimento é pesado. Vai te atacar gastrite. Vai dar ruim, vai dar ruim. Não faz isso. Não fez. Nossa. Que salgado. Mas vai pegar mais? Vai pegar mais? Que salgado gostoso. Hein, Pablo? Hum. 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 Valeu, valeu. Eu não entendo, não entendo essa fissura de uma raia em pipa. Tanta coisa pra melhor pra se coisar. Aí vai coisar em pipa pro coisinhome, né que é, que é bem melhor. Eu também não entendo. Eta mais com cheio de disco voador na tua laje, né? Disco voador na minha laje? Você tá comendo salgado, né? Olha aqui, eu tô te tratando com todo respeito até aqui. Não é pra ficar rindo da minha cara como se fosse maluco. Não, você é mó comédia. Não, calma aí. Comédia não? Tô tentando fazer ascensual pra falar que eu sou comédia? Não gostei do teu tom comédia. Não é porque nasceu com o olho claro que tem um corpo gostoso, que é tesudo, que não sei o que é um homem gostoso, que vai poder fazer do jeito que você quer. Pode sair daqui. Eu vou te expulsar no príncipe. Sai daqui. Sai daqui, príncipe. Mas logo agora que eu tava arrumando uma carona pra uma viagem espacial... Tu vai voar da galáxia, então. Pode sair daqui. Pode sair daqui. É mó comédia? Quieto, então eu vou te mostrar a comédia aqui quando eu mostrar meus peitos pra tu. Aí tu vai ver um cair daqui, o outro aqui é comédia. Fazendo bat-bag. Por que que tu foi inventar essa história de pifa com a tua irmã? Ai, mãe, para de graça, Cardio, que o Marco já tá até procurando era. Para de graça? Tu falou parar de graça comigo. Vai procurar tua irmã. Quero é isso. Brinde um! Que é? Brinde dois! Me chamou pra isso? Brinde dois, setenta e sete! Pabrio. O que você tá fazendo? Tô me escondendo. Você vai de ser ridículo, meio quilo de barriga pra fora. Tô me escondendo, mãe. Escondendo de quem? Vai procurar tua irmã, vai. Não posso, que eu também tô sendo procurado, mãe. Tá sendo procurado por quê? Tô sendo procurado, não faça perguntas, mãe. Eu tô, vou me esconder. Oiê! Ah! Achei era. Ai, graças a Deus. Olha quantas pibas que ela pegou. Eu sou fã. Caralho, sério. Olha o teu vestido. Toda arrebentada. A próxima vez tá todo imundo. A próxima vez eu fazia essa festa num chiqueiro, que já tá mais apropriado. Pô, festa. Toda arrebentada, toda comida, o vestido. Aposto que ela subiu num monte de muro com caco de vidro. Também não seiba que esses pobres vai botar caco de vidro no muro. Para, mãe. Não tem um bem dentro de casa pra proteger? Mãe, se você quiser, eu posso tentar consertar esse vestido. Não precisa, não. A festa acabou. Ah, mãe. Não, vem fazendo coisinha juntinho. Não tem sinal. Acabou a festa. Au! Au! O que é que é? Rachou, rachou a do Pabllo. Rachou a do Pabllo. Eu não sei que todo mundo tá tão risói nessa comunidade. O que é isso aí, ô miliciano? O que é que aconteceu aí? Mãe, mãe, eu posso explicar. Eu posso... Ih, eu posso explicar, hein? O que é que houve? É que o condimento do meu salgado é diferente. Tu tá malocando tuas paradas aqui em casa? Tu tá fazendo tráfico de salgado? Não, mãe, é só por um pouco tempo, entendeu? Só queria dar vazão ao meu lado empresarial no ramo do varejo. Eu só descobri que o salgado do Pabllo era do mal. Quando eu vi a polícia chegando, montada nos cavalos azul e tudo alado. Os cavalos tudo voando. Tudo voava. Cavalo? Cavalo voador. E como é que fazia esse cavalo? Cavalo vinha voando, parava e... A polícia vai bater aqui a qualquer momento. Dá uma moral aí, mãe. Claro, a única coisa que bate nessa casoa é quebrador, é a polícia. Quebra meu galho, mãe. Não deixa eu voltar pra cadeia, não. Você vai dele aqui. Tá. Sobe disfarce. Ai, lá também tem... Lá também tem monstro. Monstro. Cheio de monstro. Monstro. Olha o monstro, Pabllo. Êêêêê, Michael Douglas. Ó, mãe. Melhora essa cara, mãe. Nessa encarnação não é possível. Só a próxima pra eu ver a cara da Juliana Paz. Fica com tanta pena da senhora. Queria tanto essa festa, né? Ah, fica com pena de mim não, Michael. Eu vou ficar com pena de mim na hora que eu ver a fatura do meu cartão, hein? Ó, queria cortar as puças. Pois é, cara. Diz que eu tô vendo que não vai sobrar dinheiro pra fazer a minha festa. de debutar, hein? Claro que vai, filha. Você é só pegar natadura, que você é de múmia. Só salgado, polícia. O que pegaram, mãe? Oxa. Eu sou um salgadinho. Nada sério. Meu Deus do céu, tipo... Oi, polícia, tudo bom? Mãe? Ai, eu acabei me envolvendo. Tu não adianta, né? Tu não consegue se disfarçar de mulher. Tu não consegue, né? O problema vai ser lá no Chilindró, quando o nego confundir o quê? Debutante com noivinha de cela, né? Ah, não tem problema também se você virar mulher não, que a gente já tá com o Maicon ensaiando isso pra gente. Mas quando é que você volta? Depende. No indulto, numa fuga em massa, numa rebelião. Tem que ver no calendário dos presídios aí. Fica tranquilo, tá bom? Tá bom, mãe. Como a mãe tá acostumada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, eu volto, eu volto. Cuida dele, polícia? Que vida. Nada, mãe. Com a vida não é assim, não. A vida... A mãe fala uma vez só pra você. Se ela te mostrar um cacetete, você vai correr? Senta em cima. Aí foi isso, né? Eu vou até pegar aqui esse vestido, vou botar pra lavar na fitalina, e vou vender lá, né? Na loja que compra material metrô. Ai, é retrô, burra. Burra é retrô? Metrô é quando uma coisa é sinuosa. Se ela vai reta, re... Trô. Mãe, não vende vestido, não. Não, vou vender sim, que tu não vai usar mais no bloco das piranhas, não. Não, não vou usar no bloco, não. Fico imaginando minha filha com ele. Ah, mentira, filha, que você quer engravidar. Se aço foi semina artificial, né? Se quiser, a mamãe pode fazer pra você, gerar pra você. No décimo, filho, se eu não me engano, eu tive de São Brás. E aqui, tava andando na rua, mil só de engarrafamento, né? Aí eu levantei o braço. O moço atrás dele é assim, São Brás. Olha, mas na tábua de São Brás, a criança foi, eu já peguei que eu falei, handball. Aí que eu vim que era uma criança, meu Deus, é meu filho, ó. E pode saber? Nossa! Que história é essa, Porchat? Hein? De você fazer coisinha de concurso, de golzinho com o Pará? Marraia tá pirando que vai ser a nova Marta, amante. É, a Marta Táxi, que é a única coisa que ela sabe fazer. Em primeiro lugar, não lhe devo satisfação e moro no Conjunto Habitacional agora. Obrigada. É, moro no Conjunto Habitacional? Então coma a comida no Conjunto Habitacional. Como é que é, brother? Como é que é, se participar de concursinho, você nem tua mulher vai comer aqui dentro. Eu? Acabou. Tá? Olha, mãe, pô, você sabe muito bem que a Sonora não cozinha, mas eu cozinho. Pô! Tá ligado? Ele tá ligado. Você vai ficar de putariazinha na minha frente ou na raiazinha? Cadê? Não, vai comer aqui, tá? E pode falando pra vaca da tua mulher que eu não quero ela na piscina. Porque ela tem uma bunda muito grande que está me fazendo sombra. Meu Deus do céu, mãe, como você se tornou uma mulher egoísta? Aprende a ser mais generosa, mulher. Eu fui generosa a minha vida inteira. E o que eu consegui? Filhos. E como estou agora igual a internet aqui de casa? Como? Banda larga. E aí? Cadê a minha Gabigol? A Gabigola tá aqui, quer ver? Fala, pai, ô, para lá. Fala, minha mãe tá embaçando de eu participar do torneio. O quê? Marraia única é a esperança da gente de ganhar. Marraia é quase um... Alexandre Pato. E o prato? E o prato, quem é que lava? Hein? É o quê? Torta na cara? É faça ou refaça? É? Ah, palhaço, não quero. Não quero. Não vai se... Vou refletir uma única vez pra ela, porque ela que é minha filha. Se participar deste campeonatozinho, não comerás e não beberás. Tá vendo? É uma pena, né? Porque o prêmio pra quem ganhar é 20 mil reais. Gente... 20 mil? É 20 mil. Falamos de 20 mil? 20 mil. Você tá esperando o quê, Marraia? Eu não tô preparado pra ver um irmão fazer sucesso antes de mim, não, mãe. Por favor, não deixa ela participar desse torneio. É um evento de bandidos, mãe. Você não vai diminuir a tua irmã na minha frente só. Credo, por que você tá falando assim só porque eu não sei jogar bola, mãe? Tu não sabe jogar bola, tu não sabe cantar, tu não consegue trabalho, tu não pega ninguém. Por isso que Deus te jogou aqui nesse mundo pra quê? Pra tapar a nossa vida. Meu Deus! Meu Deus! Eu vou precisar fazer terapia depois. A Marraia é muito divertida. A Marraia me diverte. É a filha que eu mais amo que me diverte. Vamos treinar, Marraia? E aí, então eu vou fazer o seguinte, se eu ganhar uma parte desse dinheiro aí, eu te dou pra tu fazer mercado, valeu? Olha aqui, filha. A mamãe queria até falar contigo, o negócio do banco, que eu fui fazer um extrato, foi anteontem mesmo, que eu fiz um extrato, e aí também a conta tava com dois reais e a Vanessa da Mata cantando. Cantando o quê? É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Acabou. Passar no beijo. Ó, vai pra parar. Ridícula. Ridícula. Patética. Ah, vem com a tua, Marraia. Vem aqui. Não me irrita. Pô, mas tu é muito boa mesmo, menina. Me respeita, hein, brother. Qual foi a tua, Pará? Eu, hein. Tô falando jogando, rá. Pô, tu é muito habilidosa, tu. Eu sou, hein. Deixa eu falar que eu sou habilidosa. Eu tenho habilidade pra achar o ângulo. Eu vejo gol aqui, ó. Aí só vou aqui, ó. Gol! Ha! Perdeu? Ela não tá falando mentira, não. Essa menina na minha barriga, ela já jogava futebol. Por Deus do céu. A gente não é obrigado a mentir. Na hora que ela saiu na minha barriga, que o médico deu uma tapa na bunda dela, é falta, porra. Pedi até o vá. O médico me puxou aqui, eu... Vá na cara dele, brother! Boa, vaca! Ai, me mijei. Ai, me mijei. Me mijei aqui no copo. Ó, 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 ó. Vamos amarrar que esse prêmio tá no papo, vai. Demorou, demorou. Ah, falando de prêmio que tá no papo, você não conseguiu dinheiro pra mim, não? Adiantamento? Que eu sou empresário agora dela. Como é que é? Chega. Não vem querendo atrapalhar o nosso esquema aqui, não, tá? Eu tô aqui na melhor das boas intenções, tá? Não! O Tinder também aí tá numa boa intenção, mas na hora H, ninguém chega junto. Ela tá certa, brother. Ela tá certa, brother! Tá? Não tem a história lá do pai Nito, que dirige a carreira da Anitta? Eu sou mãe raia, que dirige carreira de uma raia, portanto... Qual foi? Tu não dirige nem elevador. Pode deixar que da minha carreira cuido eu, brother. Vamos treinar. Com licença. Isso mesmo? Ué. Honrai pai e mãe. No teu caso, eu não sei quem é o pai, então honrai sua mãe. Vamos amarraia. Porque se pensar, diz, bendita é o fruto da vossa amarraia. Vamos, 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 vamos. Agora vai, agora vai. Porque se na lavoura arcaica, Celton Mello for, diz, ah, cabra da peste, mas tu não enxergar. Chega, braço! Ó, vai. Toma aqui o adiantamento, vai. Tá ok. É 100, é 200 e 20 e 30. Foi muito. Vou pegar de volta. Se tu não sair daqui, eu vou pegar de volta. Vamos lá, marraia. Vamos lá, manda aí, manda aí. Nossa, tudo bom? Eu me senti agora a Luísa Sonza, minha Chewbacca, Luísa Sonza. Como? Modo turbo. Nem começa, graça, tá? Esse aqui é o dono do outro morro. É o Adão. Tudo bom, Adão? Eu sou Eva? Não, eu sou graça. Eu posso ver as serpentes? Você quer cair de boca na minha maçã? Eita, vamos começar, pessoal. A grande vencedora leva 20 mil pra casa! Vamo, tchim. Vamo, tchim. É, time. Olha aqui o meu pique. A chave dele é Chewbacca feroz. Coloca-se. Nem precisa, porque o prêmio vai ser em dinheiro vivo. Aê! Aê! Então vamos começar! Vamos começar! 5 e 6 e 7 e 8! 5 e 6 e 7 e 8! 5 e 6 e 7 e 8! É magia! Magia! O povo tá chocado com tanta magia! 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 Negativo, querido! As meninas más chegaram! Mas não, né? Terríveis! Que palhaçada é essa, Michael? Pará, nós viemos para quebrar com todos os padrões, queira você ou não! Vamos, meninas! Bicha, economiza! Mãe, não, por favor! Neste momento não! Não estraga meu momento, que a minha autoestima está lá no céu! É, daqui a pouco vai pro céu, Michael, vai morrer! Me dá um M! Me dá um A! Me dá um R! Me dá outro R! Me dá um A! Ninguém tá te dando nada! Meu irmão, eles não estão gostando da minha coreografia? Olha a cara deles! É o nome de Deus, Michael! Você que não tá com visão, dá licença! Tá, desculpa! Bahia! Êêêê! Me dá uma R! Tira, Tira! Peraí, peraí, peraí! Vamos começar, pessoal! Vamos começar o jogo! Vamos começar! Vamos começar o jogo! Êêêê! Êêêê! Então é hora de começar! Estão marucos! Vai começar o campeonato sem a mascote do time? Êêêê! Gostosa! 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 O que é essa? Oi! Oi, tudo bom? Essa aqui é minha filha! Desculpa, seu Adão! Seu Adão! Essa é minha filha! Ela não é feia assim! Na verdade, é filtro do Instagram! Essa aqui é a Violeta! Nossa mascote do time! Em homenagem ao animal típico aqui da nossa comunidade! O nosso querido, o roedor! Marraia, gente! Obrigada pelo carinho! Obrigada pelo carinho! Eu quero dar um depoimento aqui, até emocionado! Ah, Marraia! Que quando a gente recebeu a irmã em casa, bevezinha, a gente sentiu exatamente isso! Horror e dor! Marraia, para isso eu me emociono! Eu vou só tirar aqui um instantinho, porque tá muito... Não! Põe, põe, põe! Para de onde se assustar! Então, vamos começar, pessoal! Pelo amor de Deus! Me dá uma raiá! Me dá uma raiá! Marraia! Marraia! Concentrou, concentrou! Todo mundo pronto? Valendo! Valendo! Vai marraia! 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 Eu sabia! Eu sabia que era! Eu sabia que era! Ô mãe! Tu não vai bater palma pra comemorar, não? Querido, eu estou batendo! É que eu bato na chubaca, que é acústico! Vamos agora para o mata-mata! Vem para o mata-mata! Vem para o mata-mata! Mostra para que tu veio! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Time para um lado, para o outro! Valendo! Valendo! Vai marraia! 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 Sai, sai, sai! Chupa! Ô mãe! Agora não! Agora não! Agora tu quer me explicar? Tu não falou que bate palma com a chubaca? Tá batendo palma pro cara de esquerda! Ok, agora ela tá batendo pernilongo! É muita emoção, pessoal! Se marraia fizer mais esse gol, nós levamos o título para casa! Está batendo palma com a chubaca! Ai Marraia! Vamos lá, deixa comigo! Deixa comigo! Está batendo palma com a chubaca! Vai marraia! Vai marraia! Gente, sem desespero, não seja por isso, tá? Eu vou jogar. G-R-O, jogar. Você está maruca? O que você fazia? Jogar, pra ver se você está surda? Ninguém vai me impedir de botar a bola pra dentro. Dona Graça vai entrar em campo para substituir Maraia. Agora a gente perde esse campeonato. É de nada, só que é boa. Guarda tua onda. Eu quero ver. Vamos lá, time pro lado, time pro outro. Vai, vai, vai. Sai, porra! Sai, porra! Asa, asa, cheira minha chubassa. Asa, asa, tomou na surra faça. Dê uma graça, galera! Pera lá! O que é isso? Está errado. Não aceita. Não aceita? Eu caguei, não tenho medo de homem. Pode invadir. O que faz? Passa! Ai, pelo aberto de Deus! Pera aí, rapaz! Pera aí! Ele está roubando! Pera aí! Ele pegou meu dinheiro! Gostou? Oh, brother! Queria tanto ser uma jogadora profissional! Poxa, mano! Eu torci tanto pra você que fiquei até rouco! Aí! Nossa! Gente, olha... Tive que jogar um balde d'água, né? Porque esse vaso tá igual simpatia. Ao invés de mandar embora, atrás de volta. Deixar até um cafezinho pra limpar o intestino. Olha, gente, sinceramente, eu não tenho mais nada, né? Porque eu fui ver na minha conta agora. Tá R$16,00 e a Vanessa da Mata. Gente! Ô, família! Ó, novidade! Qual, qual, qual? Eu e o Viço, a gente voltamos. Eu tinha até feito um Tinder, mas não rolou ninguém, aí eu voltei com ela. É que eles viram tua foto e acharam que era Pokémon. Pô, mas não teve prêmio, mas eu trouxe um churrasco, né? Ai, que bom! Né? Porque pra final... Gente, final do episódio... É. É linguiça, pô! É lá! Linguiça! Me dá o Wii! Me dá o Wii! Me dá o Wii! Linguiça! Me dá o Wii! Linguiça! Linguiça! A Marraia, ela vai demorar muito? Não, será breve. Ai, mas Joaqueta tá pressa, bobo! Bebe mais um pouquinho desse vinho. Bebe. E vamos conversar. Então, como é que você e Marraia se conheceram? É. Foi na aula de balé do colégio. Ah! Tão linda que ela era. É, né? Ela é de tutuzinho, de sapatilha, tão linda. Ela ainda tá fazendo balé? Ah, continua um tutu. Caraca, meu irmão! Ela é mulher gostosa pra caraca. Só de lembrar minha língua seca. Pô, mulher muito boa. Marraia? E aí? Oh! Ednei, como é que tu tá, brother? Só um minutinho. Quanto tempo, meu irmão? Belezão? Tudo bem? É. Tá ótimo. Vai tomar um banho, né? Que tá suja, ó. Tá toda suja. Vai tomar um banho. Maicon, levanta um novo banho. Vai lá, pode tomar banho com ela. Vem, Marraia. É, ó, leva aqui, ó. Fala pra ela da doença, tá? Ei, tá doente. Vai entrando na frente. Vai entrando na frente. Faz dela uma menina, tá? Meu Deus! Boa sorte, Maicon! Eu tenho riso frouxo. Sabe que a Marraia tá fazendo teatro, né? Ah, é? Isso. Por isso que ela tá vestida com aquelas vestimentas. Ela começou o teatro e tá interpretando uma caminhoneira. Ah, não sei. Então ela tá entrando de fundo. É laboratório que chama. Entendi. Muito legal, né? Que barato. Eu também acho muito legal. Eu vou só botar mais um pouco de vinho? Não, não precisa, não. Pra você? Não, vou botar só mais um bocadinho. Pronto, ó. Mãe! Meu dedo, seu pobre, não é nem quando entrou. Quero ver quando saiu. Isso ardeu até meu útero. E eu tive um problema, uma ocasião de útero virado, né? É mesmo? Foi. Uma ocasião muito breve foi quando eu fui bater o Maicon. Por isso até que ele veio virado. Porque ele tá virado com a bundinha pra trás e achou que era a posição. Ai, preparem-se. Imagens fortes. Marraia. Pô, nossa, Marraia, você tá linda, cara. Você não mudou nada. É, espera só ela abrir a boca. É. Ai! Cara, o fim não é só o final, Bra... É só o início de uma nova jornada. Força aí, Ezra aí. Tá bom. É... Obrigado. Olha, gente, olha, foi ótimo reencontrar vocês, tá? Mas eu acho que eu já vou indo nessa, tá bom? Não, ainda é cedo. É cedo pra você, né, mami, que tem a vida inteira pela frente. Não, fica mais um pouco. Acho que é hora deles conversar um pouco, deixar as pombinhas só. Boa, boa, vamos. Não é melhor? Não, a gente já conversou, a gente já conversou. Não, não, vai conversar só um pouquinho mais, tá bom? Fica aqui, querida. A gente vai deixar vocês aqui sozinhos. Bebe só mais um bocadinho aqui, tá bom? Não, não, obrigado. Não, você quer assim. Ah! Porra, meu irmão, tu quer morrer, brother? Não, mas ele vai, Marraia. O que leva, Marraia? O cara tá quase batendo as botas. Oi? Oi, tudo e você? Não, eu tava falando das suas botas. Que linda, é couro? Que bota, Marraia? Não tem bota aqui, Maico. É, olha aqui, eu acho que... Olha aqui, a gente vai lá fazer outro, tá? É... Não vai, não vai, não vai, não. Deixa que sozinha, não. Não me deixa que sozinha, não, amor de Deus. Para, 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 faleçada. É igual furar a orelha. Quando tu vê já entrou, nem dói. Para com isso, brother. Fica aí. Vambora, vambora, sela. Marraia? Marraia? Você tá tão linda, hein, Marraia? Nossa, não mudou nada, tá mesmo? Eu tenho tanta saudade daquela nossa época, hein? Bom que saudade é uma parada que dá e passa, né, brother? É. Pera aí. Pelo amor de Deus. Que bom que você tá aqui, pelo amor de Deus. Fica aqui, fica aqui, não vai embora não. Fica aqui, fica aqui. Força, tá? Hã? Sara. Fica tudo bem, tá bom? Ei. Vocês gostam de abraçar, né? Tá fazendo o que aqui na sala? O que foi, mãe? Vaza. Que isso? Vai, tem que deixar os dois sozinhos. Olha que eu já tô indo trabalhar, só. Já pedi um carro, tá aqui. Eu tenho um carro aqui do lado. Aqui do lado? É. Quem estranha o carro de carro não sobe na comunidade, eu não sobe. Não, Maté, ó. Tá aqui mesmo. Gente. O que a foto da Sara Jane tá fazendo aqui no seu celular? Por que a minha foto tá fazendo no seu celular? Foi mal, cara. Eu até podia te levar, mas é que eu bebi um pouco, né? Não vou poder pegar essa corrida, não. Mas fica pra próxima, tá? Você me desculpe, tá bom? Peraí, o Ednei. Tu é taxista? É... Tu não falou que dirigia uma multinacional? Não. Não, não. Eu dirijo para uma multinacional. Eu sou motorista. Ah, porra. Mãe, você tá mudando? Não, sinceramente. Aquele carro não é teu, não? Aquele carro? Não, não. Aquele carro é do meu patrão. Ele me empresta pra eu fazer uns bigos. Ah, que sorte, hein? Passa aqui, ó. Mãe, eu tô assim com ele. Ô, mãe, você tá maruco. Você esqueceu que ele tá com o pé na cova. Que eu não tô no pé na cova coisa nenhuma. Calma aí. Tu não tá doente? Não. Caraca. Não tá com uma coisa? Dinência grave? Eu tô ótimo, gente. Caraca, meu irmão. Tu inventou essa história toda pra dar em cima de mim? Sacanagem. Olha, francamente. Não, peraí. Peraí, deixa eu te explicar. Eu encontrei com a Graça na rua, tá? Ela que me convidou pra vir aqui almoçar, porque a Marraia falava sempre de mim. Me falou isso. E aí eu resolvi vir aqui, tá bom? Agora, quer saber? Eu vou nessa. Vai, vai. O maluco é tu, mentiroso. Desculpa qualquer coisa. Passa daqui, seu carro. Sacanagem. É, né, dona Graça? Não adianta disfarçar, não, tá? Que eu já sei da sua intenção. Olha aqui pra mim. Que coisa feia, hein, mãe? Que coisa feia. Mãe, olha, sinceramente, eu não esperava isso de tu, não, hein? Caraca, brother, o caráter é o maior tesouro do ser humano, brother. Não há dinheiro, não há carro de luxo que compre essa parada. É verdade. Olha, Marraia, eu achei lindo isso que tu falou, sabia? Só entendi até a parte do tesouro, mas achei malheiro. Estão falando o quê? Que eu sou interesseira? Sim! Que vocês querem? Ah, vocês não pensam em nada de valor? Não! Ah, não sou interesseiro, não? Então não tem problema. Acabou o wi-fi, acabou a internet, acabou o celular, acabou o telefonezinho, acabou. Olha, mãe, eu não sei deles, mas eu vou falar por mim, eu tava brincando. Mãe, eu não falei interesseira, eu falei interessante. Olha que louca, você entendeu? Ai, tu tá ligada com essa parada de caráter e tesouro, porra, mó vacilo. Caráter, cara, tesouro, tu sabe qual é o meu, né? Tá, cara, você não acerta. Olha aqui, pra que ter caráter e não ter um celular, né? Pra você fazer um Insta, mostrar pra todo mundo. Tá certa. Ela tá tão linda, né? Ela tá tão linda, né? É, ela é. É, ela é? Espeitinho. Eu, hein? Ah, pra porra também? Não sei o que tá fazendo aqui. A Mahalia que lembrou que tem mãe ou tá faltando gás na tua casa? Mãe, a Mahalia e a Sonara hoje vieram almoçar com a gente, programinha de família. Que legal. Muito ótimo pra elas que estão comendo de graça, né? Aliás, cadê meu esporte? Que depois acaba no almoço, aí fala lá, vou levar um peijãozinho pra gente comer mais tarde. Eu trouxe, eu trouxe. Cadê? Eu quero ver todos. Morde tua língua. Tinha por volta de sete a oito potes. Tá aqui, ó. Um. Tá, conta, conta, conta. Eu vou contar. Dois. Tá lavado. Três. Serenizado. Quatro. Cheirozinho. Cinco. Assim, ó. O que adianta? Acho que o que adianta um pote sem tampa. Um pote sem tampa é igual o pênis do Moreira. Só serve pra ficar guardado. Me economiza aí desses detalhes aí. Não, me economiza vocês, porque quando você vier, vem a você, que é a minha filha. Mãe. Não tem que ficar sustentando a minha filha e mais a... Mãe, para de minha esquinharia, mulher. Que coisa feia, mãe. Coisa feia é a Brit. Minha esquinharia eu tenho que fazer porque eu estou economizando... Não sou santinho, Brit. Eu só fui o melhor ator. Olha aqui, ó. Eu estou economizando, querida. Você já viu o preço da carne? Eu discuti com a Jocelyne ali embaixo, que é a manicure, que ela me tirou um bife. Falei, me dá. Vou levar. Tá satisfeita? Devia colocar na boca a tampa. Ah, filha. Você é a filha que eu mais amo. Ai, que saudade da minha filhinha. Um cheirinho de peixe na mão. Cheirelete, mãe. Olha, vai ser... Se higieniza, moleque. Gente, vamos parar de ser bacana na área da comida que a falta de respeito. É. Menina. Vem aqui. Que? Cacete. Olha aqui, chuta a panela aqui. Lindas, conta pra gente, como é que está a vida lá, hein, no conjunto habitacional? Estão curtindo? Boa bafão. Chegou vizinho novo, quer proibir o baile funk. Está fazendo um abaixo assinado. Eu vou assinar. Você vai o quê, ô? Vou assinar. Se fosse aquela mulher da MPB, a mulher pochete, aí tu coisava, né? Aí tu... É. Se fosse mulher pochete, se fosse pago velcro, se fosse cigamei caminhoneiro axé, pô, as aranhas do rock, assinava. Tá. Tá de brincadeira ficar mulher minha rebolando em baile funk e não vai, não? Ô, Marraia, mas ó, entenda também a situação, Marraia. É esse baile funk que está ajudando a sustentar nossa família. Ah, bem que eu soube que vocês estão vendendo os do chuveiro. Estamos vendendo os chuveiros com duas temperaturas. Nós temos o frio e temos o quente temperado, recheado. O que é quente recheado? Querida, é quente que vem com aquelas gotinhas de água fria. Todo pobre tem, todo pobre sai. O que é isso? Ai, que delícia. Então eu vou vir aqui tomar uma ducha. Não sei se vai ser possível, porque mamãe só está liberando uso pra homens. Eu quase concordei com você, putinha, mas eu não estou só com os homens, não, porque eventualmente eu pego mulheres. Parou. Agora é essa. Pronto. Tá vendo? Querida, eu só peguei, querida. Quem? Ser amor. Mentira. O quê? Querida, Cássia Ellen. Mentira! É vicinha, Cássia Ellen. Cássia Ellen. Mas vou falar uma estatística pra vocês que eu comprovei outro dia. São dez homens, nove estão armados em baile funk. Sendo que um está com arma de brinquedo pra assustar. Nossa, eu achei exatamente o homem que usa arma de brinquedo, Moreira. Porque aquela arminha dele não serve pra nada, só pra assustar. Falar um negócio, esse baile funk está com os dias contados, tá? Galera lá... Está me desafiando? Não sou eu não, brother. Você está me desafiando? Agora vai virar pra mim. Come macarrão. Estou comendo. Estou comendo. Não vai risgar, não. É claro que não. Ela ganha dinheiro com pobre. Eu não vou usar gripe. Pô. Essa mulher ganha dinheiro com pobre fitness pra comer macarrão. Não pode, né? Ah, delícia, meu boi. Ah, ela não pode. Minha filha! Minha filha! Calma, calma. Meu Deus! Meu Deus! Gente, pelo amor de Deus, sai de cima dela. Porque eu sei exatamente o que é isso. Fui usar uma calça semi-bag. Eu prendi meus peitos. Fiquei entalada. Pelo amor de Deus, o que ela está sentindo? Calma. Graça. Sim, mas tudo bem. Fica calma. Porque não é tão grave assim quanto você está pensando, não. A sua opinião foi arquivada com sucesso. O que ela tem, Geralda? Minha filha, foi um acidente no carro de número 3. Ah, não. De número 3, não. Tinha uma boa imagem dele que eu tinha transado com o Aércio no 3. Agora... Deturfou tudo. Foi mal o olhar do teu, né? É. Oh, graça. Você não acha que tem mais o que fazer, não? Ah, é. Porque agora tem muita coisa, né? Que além de cuidar da minha vida, tem que cuidar da vida desses pessoal do bonde. Que sobe e desce, né, Tiago? Filho com essa pipinha na mão, porra. Olha aqui. Por que vocês não chamaram o Samu? Porque o Samu não sobe ladeira. Por que não levou a marraia pra um plano? Porque ela não tem. Ai, mãe, para. Não para assim. Mas ela não tem plano. Tá cansado de saber? Que o plano da vida de pobre é viver sem ter doença. Que senão vai pro outro plano. E tem outro plano, mãe? Claro. O plano astral. Mãe, fica calma. Porque a sua filha vai ser assistida, mulher. Ela já está sendo, né? Que estamos todos assistindo ela feito uma palhaça como se fosse uma prateia. Inclusive a pirainha lá que está fazendo sobrancelha pra tomar conta da vida dos... Mãe. Oi. Como é que você está, mãe? Eu tinha tanta coisa ainda pra viver. Não, não morre, não. Precisa me defender. Tem que pagar minhas dívidas antes de morrer, porque ela não vai morrer, não. Mãe, não sei se eu tenho mais tanto tempo. Mãe, meu horóscopo hoje disse que ia acontecer uma coisa pior. É mesmo? E o meu disse que a lua em Júpiter ia aumentar o pão. E não é que aumentou o pão francês? Mãe! Oi. Gente, pelo amor de Deus, um paramédico? Tá, tá. Um paramédico! Eu vou pegar. Vou chamar. Pará! O que aconteceu? Pará! Meu Deus do céu, o que aconteceu com o meu homem me olhava pro lugar dele? Pelo amor de Deus, o que aconteceu com o Pará? Me fala. Vamos parar com palhaçada? O que aconteceu? Vamos parar que a história de hoje, o Pará e você são figuração, que a protagonista é a Marraia, que ela fez a viagem. Fez a viagem? Que novela antiga, mas tá mais pra Deus nos acol... Marraia. Cuidão, é uma novela lá. Mas é que eu me lembrei mesmo. Marraia, querida irmã. Se você morrer, eu posso ficar com suas caneleiras, altéis, todos os equipamentos em musculação. Eu quero melhorar o meu glúten. Tá aqui, mamãe, na grude? Tô com uma bunda magra que não vai adiantar de nada. Chegou! Graças a Deus! Vem! Marra! Marraia! O enfermeiro! Calma, Marraia! Calma! O enfermeiro! O enfermeiro! Palmas pra essa equipe maravilhosa! Vamos abençoar essa beleza. Ai! Ai! Acabei de machucar meu mindinho! Nossa, invejeceu aqui, ó! Só um xixinho, Geralda. Sim. Se enfermeira, depois você pode me atender... Depois não quer que a mãe chama filha de vagab... Estaca o dedo aqui, ó! Ai, me tá doendo, né? Vamos evacuar, por favor? Você é muito porca, né? Eu vou evacuar no meio da rua? Infelizmente, vou ter que levá-la pro hospital imediatamente. Ai, hospital não! Ele tava me pegando... Que isso, brother? Calma, calma. Tira a mão de mim! Calma. Mãe, me ajuda aqui! Calma. Tira esse maluco aqui de cima de mim! Eu não preciso ir pra lugar nenhum, não! Eu tô vendo! Encoste-me! Irmão, encoste-me! Vem e fecha o estetoscópio! Irmão! Ela me fez o meu trabalho, calma! Meu irmão? Marraia, para o menininho! Ele tá assustado, menino! Calma, meu avô! Ei, garotão! Deixa eu ficar calma! Mãe... Depois eu te faço o fixe, tá bom? Olha aqui, eu não vou ficar levando você, não, tá? Chame tua mulher, ela que te carregue. Que eu não vou carregar peso, não. Deixa minha mulher fora disso, tá? Tá, Sonaya. Eu só tô precisando agora de uma canjinha de Sonaya. Olha aí! Olha o que você vai dar pra falar! Hã? Precisa de uma canjinha de galinha! Dá banho quente na tua mulher. Para com isso, brother! Vai, vai, vai! Deixa esse maluco fora daqui, hein? Vai embora! Eu ando com uma cefaleia, se você puder ver depois na cabeça. Tá bom? Tá bom? Não, tá ver se você... Calma, eu tô tonta, brother! Tá bom. Gente, vamos parar com o escândalo? Vamos! Será que a comunidade tem que saber que aqui moram o quê? Malucos? É nessa porra! A tua sorte, Marraia, é que eu tinha separado um... Hoje mesmo eu fiz uma canjinha de galinha. Botei só um pouquinho de galinha, que eu tinha uma galinha aí. Oi, Ia! Oi, querida. O que é agora? Tu tá criando galinheiro aqui? Tô. Tu é a galinha da Angola, depenada. Ô, mãe! Querida, oi! Pega uma colherzinha pra mim e me dá de aviãozinho. Não tem como fazer avião não, combustível tá muito caro. Eu vou fazer logo de carroça porque aí quem carrega é a vaca. Vamos lá? Vamos fazer? Vamos lá. Ô, mãe! Também quero! Não vou poder fazer porque a vaca, se ela leva a tua, ela faz muito feio. Mamãe! Ai, eu tô cheia de fome! A minha última refeição hoje foi uma buracha. Mãe, essa sopa tá gostosona. O que tu botou aqui nela? Entulho. Eu peguei tudo que tinha na geladeira, fiz um entulho e botei no liquidificador. Segredos de liquidificador, que sorvia dentro da sua orelha fria. Tá rolando, é? Segredos de liquidificador. Laia, laia. Ok. A gente vai cantar, ao invés de ficar num monte de coisa pra se resolver, o que você quer? A gente falou de entulho, entrou você, a encalhada. Você vai continuar me ofendendo, Aisha? Não, estou falando do teu estado civil, encalhada. Eu vim aqui, em nome da gerência do funicular, estimar as melhoras da passageira, aqui, Marraia. Olha aqui, querida... É sua? Geralta. Olha aí. Saiba-te que eu não tenho interesse em outras prantos que não for comigo ninguém pode. Gente, mas por causa de quem? Sujando tudo. Porque se mexer com os meus filhos, cria de minha cria prole, comigo ninguém pode. Graça, você olha bem a carinha da Marraia. Olha ela. Sim. Tá com a carinha ótima, nem parece que se acidentou, gente, a Marraia. Não, desculpa, você pode, por favor, repetir essa última frase? O que você falou que ela não parece? É só olhar pra ela. A carinha tá ótima, nem parece que se acidentou. Olha aqui, querida, eu acabei de registrar todas as informações no meu gravador Megapixels. Eu gravei aqui a frase, se acidentou, você produziu provas contra ti própria. E agora essa empresinha de merda desse bonde funicular, que merda que vocês querem chamar esse cacete de funicular de bondinho? Vai ter que pagar tratamento dessa menina, Marraia Carey. Você tá pensando mesmo em processar a empresa? Querida, eu vou processar a sua empresa com todo gosto. Eu vou buscar o entendimento de um advogado. Teria como? Eu posso procurar o telefone. Falar com o Maicon, que ele conhece um advogado. Eu quero falar com ele. Eu vou entender essas custas de um advogado, para que eu coloque um processo. Porque eu sei que... Você lembra do Jeová? Aquele que... Ele prendeu o dedo na porta deste teleférico. Ele ficou com o bicheiro, o dedo caiu. O dedo não, a unha. Ele ganhou sete unhas de acrigel. Hã? Sete. Não tem necessidade de mentir, porra. Não, eu acho... Eu vou orar, eu vou... Você falou que ele ganhou sete. Eu vou com você. Sete unhas. Olha só a ideia dela. Ah, mas é uma para cada dia. Onde é que você tava? Mãe, tô viciada, brother. Em tóxico. E luta. Luta? É, tava lá no ringue disputando uma final. É, mãe. Eu tava rastreando o celular do Pará. Descobri que ele tava lá viciado nesse jogo. E a Marraia tava lá junto com ele. Eu tenho uma notícia boa. Qual é a notícia boa? Com sua medalhinha pra casa aqui, ó. Pra você. Ei, Juliana. I love you. Será que eu quero medalha, Marraia? Marraia, porque eu quero medalha? Será que essa medalha enfia no Pará? Tá acontecendo o seguinte. Eu vou orar. Cara de que é que a Marraia estava mentindo esse tempo todo. O que é que tu tem a ver com isso? Eu tenho tudo, querida. Gente, você... Maiconcelo. Não, eu... Menina, você não vai acreditar. O Cráudio Creito, o Creito, tá lá embaixo gravando um clipe. O Creito. E aí, quando eu tava passando a varobrite, vem cá, vem ver. Quando eu vi o vídeo de quem é que tá safada, lá no fundo do clipe, inventando toda a situação do acidente. Marraia. Ai! Ai, meu Deus do céu! Pra que essa filhestra 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 com a minha irmã? Mãe, não. Eu tô com a Geralda. Eu tô com a Geralda e não abro. Carte que eu jurei pra mim mesma que eu não seguro mais mentira. Olha, queridinha. A gente vai ter que ter um papo e eu vou ser o chinelo. Você quer ver se ficar do lado de Geralda? Como é que tu vai defender a Marraia? Mãe, ela te fez de otária. Tuta do nóis! Isso via, querida. Isso é idiota. Eu já tava fazendo isso tudo há muito tempo, Bretne. Quê? Eu só tava aproveitando a oportunidade de ganhar dinheiro e botar aqui, ó, no meu bolsinho. Mãe, tão gênio. Não, eu sou pobre. Eu já tava aproveitando a oportunidade. Isso que a gente faz. E a Sonaira me contou tudo, tá? Ela relatou pela manhã, era por volta de dez e meia. Ela entrou em contato comigo. Ela falou, sogra, é o seguinte, eu quero falar contigo. A Sonaira, peguei ela, soube dela no ringue de lutas, se ingressando com outro, ciscando com outra galinha. Tu nunca ciscou fora, não? Já cisquei fora, mas eu sei fazer, queridinha. Homem meu, não pegava o ciscando fora, porque eu sempre soube colocar o chifre na hora certa ou no lugar certo. Mãe! Na maneira adequada. Mãe, não, tá? Mãe, não. É que eles não me botam pra fora, porque homem não vai me botar pra fora, porque eu sou dona desta propriedade. Está escrito no testamento, está escrito no... O tabelião colocou. Maria da Graça X. Meneghel, moradora da casa X, Y, Z. Olha aqui, querida. Homem não te trai por falta... Não é porque não te trai, porque é fiel. Não te trai por falta de oportunidade. Porque o Wilson não tem oportunidade, porque a cara dele não permite. A gente pode ir caminhando lá pra fora pra gente resolver esse final? Vamos? É. Não tem que questionar. A gente vai fazer só o que a mamãe está mandando. Eu vou fazer a estranhona. Oi, cara. Vira isso pra lá, mano. Meu Deus. Nojo. Se não abrir meu o... Eu achei. A própria mãe... Ai, a gente tá pegando uma parada. Silêncio no tribunal. Silêncio. Geralda, por favor. Eu quero ter um papo contigo cara a cara agora. E eu vou colocar as condições como eu achar adequadas, as condições que serão adequadas. Ok? As regras serão ditas e... Patrícia... Patrícia e Cristina. Por favor. Olha a graça... Patrícia, vem cá. Isabela Tavione. Por favor. Por favor, ali. Na minha opinião... Sim. Você quer saber? Agora você tomou a decisão certa. E você pode pegar sua opinião e colocar realmente... Porque eu não desejo opinião. Não, eu não quero opinião. Eu não estou aceitando opinião. Eu estou aceitando pix. Se você não tem pix, o dia que sua opinião for um bolo de chocolate, você me traga com caldas e glacê. Quais são as condições? Mãe, mãe, mãe. Pede assento preferencial. Você tá me chamando de velha? Não. Eu não preciso de assento preferencial. Eu estou na flor da idade. Flor murcha, né? Tô brincando. Olha aqui, querida. Não tem problema também se estiver murcha, porque eu sempre encontrei um besouro para me querer meu néctar, ok? E com isso é o que vale. Eu vou querer uma foto minha, na verdade, de biquíni bem tirada ali no... Aí não tem como. Uma foto tua de biquíni bem tirada, essas duas coisas cabem lá. Eu não preciso do carro, não. Bem tirada. Precisa ser certa. Sou porra. Sim, porque realmente sunquini me valoriza mais. Então eu quero essa foto de sunquini, ok? Entendi. Mas é tipo assim, você não me dá outra opção? Te dou outra opção. Eu quero ter um cooler também, com cervejas. Mas tu gosta tanto de cerveja assim? Não, eu gosto de cooler. Gosto é igual cooler. Cada um tem o seu. Mas você sabe que é proibido beber no trajeto, né? Ok, querida. Eu não bebo no trajeto. Eu tenho necessidade de beber no trajeto. Eu posso beber quando sair do trajeto. Eu ponho pra dentro da cervejota. Então a gente vai dar um passeio no bonde. Eu e minha família toda, gratuitamente. Não, ai, 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 ai. Não festeje, Patrícia e Cristina. Você não está participando. Você não é da família. Você era apenas uma jurada. Ok, por favor. Não. Posso levar meu conze? Eu faço questão. Chegou o bonde. Vamos lá. Calma aí. Vamos. Calma aí. Espera aí. Vamos. Vamos fazer uma pressa em pouco. Cuidado, chanel. Sai, meu mundo. Sai. Ai, só faltou alguma coisa. Ai, não. A música é da Xuxa pra gente ir embora. Vamos. Põe na janela. Põe na janela. Vai. Tchau, tchau, Geralda. Tchau. Vamos estar com você. Tchau, Susei. Obrigadão. Obrigadão. Tchau, Susei. Tchau. Tchau, tchau.